Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, que essa mensagem te encontre em paz. Domingão e nós estamos aqui, trabalhando, de uniforme, pá. Mas pô mano, você não conseguiu The American Dream? Você não é empreendedor? Você não é dono da pô toda? Tô brincando, tô brincando. YouTube, não me banem, agora que vocês não me dão um pouquinho de audiência aí, e vê se não vai banir o bendito do vídeo, hein? Mas enfim. Galera, é normal, tá? É normal, mais que normal, aqui nos Estados Unidos, ter que trabalhar. Domingo, sábado, dia de folga. Graças a Deus, né? A gente que eu digo é tipo assim, eu tô lutando todos os dias, eu tenho planejamento e ele tá traçado e eu queria já estar no final dele. Sabe um arco-iris assim, você quer chegar lá no pote de ouro e quando você chegar lá no pote de ouro você venceu? Se você virou alguém, meu pote de ouro tá logo ali, eu tô tentando chegar nele pra virar alguém. Mas, principalmente pra quem tá pensando em vir pros Estados Unidos, né? Como que é essa realidade do lado de cá, né? Como que é essa questão de trabalhar. Aí no Brasil tem muita aquela coisa de horas, né? Você já tem um certo tipo de horas que você trabalha, né? Por semana. Você sabe que você entra às oito, se você tá no banco, às sete e meia, não sei. Você sabe que cinco horas, seis horas acabou o seu dia. Aqui na América é um pouco diferente, tá? Aqui na América, cara, tem dia que eu acordo seis horas da manhã e já começo a trabalhar. Eu vou pro banheiro, eu vou usar a primada trabalhando. Por quê? Eu trabalho com o público, né? Eu tenho que responder a galera, eu tenho que mandar foto, pesquisar Carfax, ver o que vai passar no leilão, ler sobre noticiário pra acompanhar meus investimentos, se preocupar com o relatório que tem que passar pra investidor, saber quantos carros que vai ter que ser recuperado. E às vezes, o meu dia acaba onze horas, duas horas da manhã. Pelo menos quatro dias. Não, é, quatro dias na semana, o meu dia acaba lá por umas duas horas da manhã. Que aí eu perco o sono, né? Eu não consigo deixar de não responder. Você nunca sabe quando tem a oportunidade de vender um carro, de fazer um business, de fazer alguma coisa acontecer pra conseguir chegar lá no ponte de ouro. Então você tá sempre aberto às oportunidades. E nos Estados Unidos, você tem que ter isso na mente. Que você tem que ter à disposição, esforço mental e saúde física pra você estar sempre aberto às oportunidades. Porque quanto mais oportunidades você conseguir alcançar, abraçar, fazer com que ela faça parte da sua rotina, mais rápido você chega à sua meta, ao seu pote de ouro, né? Tem muitas pessoas que tão comprando carro comigo ultimamente, uns hispanos, né? E eles tão falando, Eu vim para a América e não sabia que eu tinha que trabalhar sábado e domingo e os feriados também, blá, blá, blá. Eu falo, é, irmão, pra você ver, né? Era tão, parecia tão mágico do lado de lá, né? Quando eu tava do lado de lá e quando eu vim pra cá. Aqui, gente, a carga horária de uma pessoa normal de trabalho. Isso eu tô falando de McDonald's, tá? Tô falando de trabalho normal, assim, que você entra, tem que trabalhar só às 8, 10 horas por dia e você já sabe que hora que você entra e que hora que você sai. É 45 horas, mano. Agora, quem quer tá acima, acima um pouquinho do bando, quem quer viver uma vida mais, sabe, carro do ano, todo lançamento, vestir a roupa que quer, jantar no restaurante que quiser, fazer aquela supermercado, aquela compra de supermercado gorda todo mês, tem que colocar as suas 60, 70 horas de trabalho, tem que trabalhar no feriado, tem que trabalhar de domingo, que é algo que a gente não está acostumado no Brasil, né? Eu lembro e continuo escutando, né? Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram no começo do ano, na época do carnaval, e eu sentei pra fazer uns cálculos, sabe? Eu falei, cara, deixa eu entender aqui quanto que o carnaval realmente gira, gira, né? Qual é o benefício do carnaval pro país, a não ser a alegria de 4 a 6 dias de comemoração, das pessoas, sei lá, tirar uma coisa da cabeça dela, ter umas férias, umas férias merecidas, mas, sabe, sei lá, afogar as mágoas, esquecer dos problemas, e eu cheguei a um número, assim, assustador, né? Assustador. Os Estados Unidos, pra você ter uma ideia, mesmo em feriados, feriados, tem vários feriados aqui, igual no Brasil, mas todos os feriados é, sei lá, 25, 30% dos business que fecham, 30% dos business que não ficam em atividade, e muitos desses 30%, eu diria que 20% tá envolvido com o banco, ou tá envolvido com o governo, ou com o Estado, entendeu? Alguma coisa do tipo. Uma pessoa que tem uma companhia de faxina, ele não para, ele não para no feriado, né? Ele, se aparece um trabalho pra ele fazer domingo, ele tem que colocar, ou ele mesmo ir fazer, ou ele colocar um empregado dele pra preencher aquele espaço ali, porque ele não vira e fala assim, ah, não, ó, você tem que voltar e agendar de segunda a sábado. Não dá, né? Hoje eu vim até a loja porque eu tinha dois agendamentos, eu tinha dois agendamentos, marcado, um, inclusive, era um seguidor que veio de Boca Raton pra comprar um carro e tal, e eu falei, claro, mano, eu vou, claro que eu vou. Ah, mas vou perder o meu domingão. Não, não perdi o meu domingo, sol ainda tá lindo, fiz uma venda, conheci uma pessoa que, pô, o cara, muito, 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 mente assim pra frente pra trocar ideia, né? E mais uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade de fazer um novo negócio, de chegar mais próximo do meu pote de ouro, de abrir fronteira pra, tipo assim, ó, se o cara chegou agora e ele vai comprar um carro, daqui a um ano ele vai melhorar, daqui a dois anos tem um filho, daqui a três anos ele vai tá bem, ele vai ter uma empresa, ele vai ter um negócio, aí ele vai lembrar de mim, e ele vai, é, me chamar pra fazer futuros negócios. Eu não venho do carro pra hoje, eu não quero ficar rico hoje, eu quero ficar rico sempre. Rico que eu digo é bem, bem, entendeu? Falar, cara, eu quero ir assistir um jogo de basquete lá, eu quero ir assistir a finais lá, lá no Golden State e pronto. Não torço pro Golden State, mas vou pegar um avião aqui, vou ir lá, vou curtir, vou voltar, sem me importar com o que eu posso, eu consigo. Mas pra isso vem um sacrifício, mano. Vem um sacrifício, entendeu? E volta lá na contagem dos dias que eu tava falando aqui pra vocês, do carnaval. É um feriado que colocou o nosso país em, tipo assim, ó, uns, no mínimo, no mínimo, uns 100 anos pra trás. Uns 100 anos pra trás em relação a tudo, tá? Em relação a desenvolvimento, a crescimento, a economia. Hoje mesmo, o cara ficou surpreso com a velocidade que foi finalizar o negócio dele. Mas como assim, mano? A placa sai aqui, não tem que ir no cartório, não tem que pegar documento, não? Como assim, eu vou sair com o carro daqui agora? Eu pensei que eu ia voltar semana que vem? Não, é tudo assim, ó, muito rápido, muito acelerado, muito feito pra, tipo assim, ó, um lojista ou um vendedor de carro que tenha que atender domingo, ele consegue atender, gastar ali sua uma hora, duas horas no máximo até, ó, isso é contando, ele saindo da casa dele, ele chegando na loja, ele mostrando o carro, ele fazendo a documentação, ele ligando pro seguro, fazendo a placa temporária do cara, tirando foto, conversou, colocou o carro pra rua, falou tchau, e ele continua ainda tendo condições de aproveitar o dia de folga dele, ou até mesmo tendo a abertura pra fazer outros negócios. Você tem que ter em mente, cara, que é um sacrifício muito grande, mas é um sacrifício muito grande você mudar a chave na sua mente de como que vai ser essa nova vida na América, entendeu? O seu sonho é chegar até aqui porque você quer usufruir de tudo que tem de bom, porque você é merecedor também. Se eu posso, por que você não pode? Tipo assim, se o seu país não está te dando a condição que você quer e que você acha que você é merecedor de ter, você tem que buscar algo melhor, você tem que correr atrás de algo melhor. Mas o preço que vem com isso, você tem que estar disposto a pagar. Esse vídeo aqui é mais pra você realmente pensar e analisar, entendeu? Busca vídeos de outros youtubers com eles falando, né, certa área. Essa semana eu estava falando com o meu barbeiro, e ele falou assim, pô, cara, não é igual Nova York. Nova York ele ganhava mais dinheiro, né? Ele era um barbeiro de Nova York e agora veio abrir uma barbearia aqui em Orlando. Ele falou, pô, Nova York eu ganhava mais dinheiro e trabalhava menos horas. Mas aqui eu ganho um pouco menos e trabalho muito mais, mas eu estou vivendo, estou muito mais feliz. Eu, cara, está em outra vibe. Só que o que mudou foi essa chave que eu estou tentando compartilhar com vocês na mente dele. Ele passou a ver que ele está fazendo algo que ele ama, ele está com foco em chegar no pote de ouro, e ao mesmo tempo ele sabe que o tempo que ele está perdendo agora, ele também consegue usufruir desse tempo aqui, ó. Dessa coisa de ter que trabalhar feriado, final de semana, sábado, domingo. Tipo assim, tem que ser um pitbull até você chegar lá. Mas de uma forma inteligente, entendeu? De uma forma onde você consegue viver ainda, fazer as coisas que você quer. Usufruir, não adianta nada também você ficar juntando um pote de ouro lá e morrer no meio do caminho porque você não usufruiu. Eu usufruo de tudo, mano. Eu como as melhores comidas, eu vou para onde eu quiser, eu vou na praia quando eu quero, eu, cara, ando de moto para tirar meu estresse. Tipo assim, infinitas coisas que às vezes não dá tempo de compartilhar aqui com vocês. E vocês pensam que eu só trabalho. Valeu? Eu espero que essa mensagem te encontre em paz. Deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui no comentário só para ver se vocês entenderam a mensagem que eu quis passar aqui para vocês.